Quero te ver, vestindo a cor do dia, e te ter como essa vida, me ensina pra viver. Quero te dar, da forma mais antiga, a linguagem mais amiga, que se fez escutar. Quero te ter, num dia assim de chuva, pra cobrir as nossas culpas, de desejos de se ter. Quero sentir, a sua mão na minha, pois o dia nos ensina, a música que vem. Quero me sentir, bem mais ainda, desejo amanhecer, de um novo dia. Se eu pudesse, te nascer de novo, eu juro que te morreria minha. Quero te amar, como se tem na própria sorte, pela vida, pela morte. Quero sorrir, e não chorar nos seus defeitos, nossas falhas, nossos erros, que nos podem afastar. Quero te ouvir, nos dias que se seguem, palavras que se entregam, na certeza onde for. Quero te dar, os momentos mais bonitos, os sonhos mais vividos, nossa vida, nosso amor. Quero me sentir, bem mais ainda, sem o amanhecer, de um novo dia. Se eu pudesse, te nascer, de novo, eu juro que te morreria minha. Se eu pudesse, te nascer, de novo, eu juro que te morreria minha. Quai, seu app de vídeos curtos.